Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Que Deus continue abençoando os lares de todos vocês. Eu quero mandar um abraço aos amigos do César, do nosso amigo César, do nosso amigo Gaúcho, César, ele que sempre envia os meus vídeos para os amigos aí do Rio Grande do Sul, do Porto Alegre. Um abraço, querido, para vocês aí de Porto Alegre. Um abraço, que Deus continue abençoando os seus lares. Um grande abraço para vocês, amigos gaúchos. Quero ser convidado para um dia tomar um chimarrão com vocês. Eu sinto o desejo de sentir o gosto desse chimarrão. Um abraço para meus amigos e amigas aí de Angola, de Lobito, de outras cidades. Meus amigos de Moçambique, meus amigos de Gana. Infelizmente, Gana fala inglês. Um abraço para todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Meus amigos da América do Sul, né? A minha amiga é... Que eu esqueci o país dela, rapaz. É a Joana Orvalho. É da igreja... Ela pertence à igreja pentecostal. Deus é amor. O país dela eu acabei de esquecer. Né? Mas me parece que é América Central. Parece que é na América Central. Né? Que Deus continue abençoando você, amiga Joana. Ó vai, que amava a minha mãe de coração. Ela tinha grande amor à minha mãe. Que Deus te abençoe. Meus amigos... Um amigo... Também esqueci o nome dele agora. Mas ele é da África Branca. Fica lá em cima. Ó meu Deus. Esqueci o nome dele. Isso é... Isso é... Para quem não faz uma relação antes. Aí incorrem esses erros. É o meu amigo... É o meu amigo... É... Cabri... Cabri... Marrocos. É de Marrocos. Mas eu esqueci o nome dele. É... Cabri... Mais ou menos isso. Meu amigo de Marrocos. Marrocos. Meus amigos de Marrocos. Né? Tem outro aí. Meu amigo. O nome dele eu não sei. Mas ele é russo. Né? Ele é russo. Ele é um grande amigo meu. Né? Nós falamos através do... Do tradutor. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Aqui é o canal. É Pingo de Soluções. Pingo de Soluções. Né? Para que você continue aqui nos assistindo. É necessário que você se inscreva. No canal. É... As pessoas, elas... Elas... Elas tratam com desdém. Com desinteresse. É... Os... Os canais... É... De... De assuntos religiosos. Você pede... Assim. Até por favor. Até mesmo a pessoas religiosas. Mas elas não se inscrevem. Elas não se inscrevem. Não se inscrevem. Elas não ajudam. A palavra do Senhor a... A ser... Levada para frente. Né? Às vezes vem... Um desânimo. Mas o Espírito do Senhor... Ele nos impulsiona. Né? Porque... A gente vê... Canais aí... Sem assuntos. Com assuntos... Assuntos... Nojentos. No entanto... Eu tava... Eu tava de olho em um canal... Que... O canal... Ele não tem assunto. O assunto... É... Mostrar... Coisas... Bobas. Falar... Coisas bobas... É... Besteiras. Não são assuntos relevantes. Mas esse canal... Ele estava... É... Conseguindo... Por dia... Duzentos inscritos. Não é inveja, irmão. Não é inveja. Mas é porque eu fico analisando. Meu Deus. As coisas de Deus... Né? As coisas que... Que... Que são... É... Salutárias... Para a nossa alma... Para a nossa vida... É tratada com... Desinteresse. E no entanto... Aquelas coisas... Que não acrescentam... A nada... Na vida espiritual... Tem tanto valor... Para o povo. Por quê? Por que a vida é assim? Não é? Tem um canal aí... Que eu não vou falar o nome... Mas os assuntos... São bobos... Dentro de 15 dias... Esse canal... Já conseguiu... Além do que ele tem... Que... É... Já está... Já está chegando a 500 mil... Inscritos... Mas dentro de 15 dias... Ele conseguiu... 15 mil pessoas... Eu... Para conseguir uma pessoa... Eu passo mais de um mês... Passo 15 dias... Mas eu... Pedindo... Né? Eu pedindo... Mas quem sabe... Que um dia... Eu consiga chegar lá... Né? Com a graça de Deus... Uma coisa... Eu digo... Eu só quero aquilo que Deus... É... Me dê... Não quero nada... Que venha... De partes estranhas... De... Não... Eu só quero aquilo que Deus... Realmente me dê... Né? Para que eu possa pregar a palavra de Deus... Mas interessante... É aqui... Na Bíblia Sagrada... Em Romanos... Tem... Um versículo muito interessante... É o capítulo 12... E o versículo 20... Diz assim... Portanto... Se o teu inimigo tiver fome... Dá-lhe de comer... Se tiver sede... Dá-lhe de beber... Porque fazendo isto... Amontoarás... Brasa de fogo... Sobre a sua cabeça... A sua cabeça... Aí está... O ensinamento... Da Bíblia Sagrada... Vai para o inferno... Quem quer... Aqui... Aqui... Está a palavra... Aqui... Está... A constituição... Universal... Espiritual... Do homem... Vai para o inferno... Quem quer... Ela diz... Que nós devemos... Amar... E orar... Pedir a Deus... Clamar... Pelos nossos inimigos... É fácil... É fácil... Não... Não é fácil... Mas é... A Bíblia Sagrada... Que está... Dizendo... Que você... Tem que... Fazer isto... Então... Devemos... Devemos... Amar... Nossos inimigos... Devemos... Dar fome... Dar... Comida... A nossos inimigos... Devemos... Dar água... A... Aos nossos inimigos... Devemos... Devemos... Dar dormida... Aos nossos inimigos... E... Sem... Apresentar... Na cara dele... Que... Estamos fazendo isso... Mas ele fez aquilo... Com a gente... Naquela época... Não... Dê o amor... Porque... Você vai juntar... O que? Brasa... Viva... Oh... Glória a Deus... Você vai juntar... Brasa de fogo... Sobre a sua cabeça... Não te deixe vencer do mal... Mas vence o mal... Com o bem... Não se deixe vencer pelo mal... Vença o mal... Com o bem... Irmãos... Se 10% da população do mundo... Seguiste... Ou seguisse... Este versículo bíblico... A vida era outra... A vida seria outra... Mas infelizmente... O reino das trevas... Está dominando o mundo... Está dominando o mundo... O reino das trevas... Estão dominando o mundo... O tempo já passou... Eu não quero fazer... Vídeo grande... Porque não adianta... Porque as pessoas não... Não assistem... As pessoas muitas vezes... Vêem o vídeo... E... Delatam na hora... Nem sequer entra... Outro passa... Um minuto... E... E desliga... Né... Aí por isso... Eu não quero... Estou tentando... Diminuir meus vídeos... Né... Porque as pessoas... Não assistem... Porque... É assunto religioso... E assunto religioso... Não é palpitoso... Assunto religioso... Não é palpitoso... Palpitoso... São assuntos... Pecaminosos... Pecaminosos... Me perdoem... A sinceridade... Que pouco... Eu estou ligando... Para... Aqueles... Que assim... Pensam... Pensam de mim... Do que eu estou falando... Porque é a grande verdade... O assunto religioso... Ele não é palpitoso... Palpitoso... É o assunto... Pecaminoso... Ou seja... Um site pornô... É palpitoso... Para mim não... Para mim não... Mas para muitas pessoas... Eles assistem... Voltam a assistir... Retornam... Voltam a assistir... Novamente... Mas... Aquele... Aquele assunto... Que fala sobre Jesus... Sobre as... 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 Escrituras Sagradas... Aquele que ensina... O caminho... Dos céus... Aquele que... Aquele que... Aquele que ensina... O caminho de Deus... Não tem palpitoso... Não é palpitoso... Não é saboroso... Não é... Não... Não... Não tem sabor algum... É enfadonho... É enfadonho... Você vê... Até dentro das igrejas mesmo... As pessoas... Quando não são... Religiosas... Elas... Elas passam... Dois... Três dias... No meio da rua... Nos carnavais... Quando elas... Se conversam... Na igreja... O culto... Acaba de nove horas... Quando dá oito e meia... Elas... Começam a se levantar... Para ir para casa... A vida é assim... A vida é assim... A vida é assim... Agora... Um dia... Isto... Será... Passado... Numa tela... Na sua frente... Ninguém... Vai escapar... Das mãos... De Deus... Ninguém... Escapará... Das mãos... De Deus... Tudo... Que você... Está... Fazendo... Que você... Faz... Que você... Pensa... Tanto você... Como eu... Nós... Iremos... Pagar... Todo... Seu... Seu... Seus... Desinteresses... Todos... O... O... Seu... Interesse... Por... For... Fazer... O... Mal... Você... Vai pagar um... Dia... Mas... Também... Se você... Fizer o... Bem... Você... Vai ter... É... Lucro... Lucro... No sentido... De... Né... Porque nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. E fazer as coisas de Deus com amor. Que Deus continue abençoando vocês, porque o tempo já extrapolou. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.